Fala aí fulano! Beleza? Se você entrou nesse vídeo é porque já sabe que o fundo imobiliário é um dos melhores investimentos para quem quer ter renda mensal. É o meio mais democrático de investir em imóveis, já que não precisa financiar nada e também não precisa de muito dinheiro para começar. Você vai receber aluguéis dos melhores imóveis do Brasil e não vai ter dor de cabeça para isso. Porque fundos imobiliários é uma renda passiva. O seu dinheiro vai ficar rendendo e gerando cada vez mais dinheiro sem você ter que dedicar o seu tempo ou se esforçar muito. Então fica comigo até o final porque neste vídeo eu vou te mostrar duas coisas. Quanto você precisaria acumular em fundos imobiliários para ter uma renda de 600 reais todos os meses e também onde você poderia investir para ter essa renda. vou montar uma carteira de fundos imobiliários. Agora eu tenho um recado importante. Se você quiser ficar por dentro do mundo dos investimentos, mercado financeiro e tudo aquilo que pode colocar dinheiro no seu bolso, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal do fulano para não perder as novidades, beleza? Quando for começar a investir em fundos imobiliários, é muito importante que você diversifique os seus investimentos. Ou seja, monte uma carteira diversificada. Nunca concentre todo o seu dinheiro em um fundo imobiliário só. Essa é uma medida de segurança. Fazendo isso, além de potencializar os ganhos, você também vai diminuir o seu risco. Eu, fulano Richard, acredito que para quem está começando uma boa diversificação, seria ter de 5 a 10 fundos imobiliários na sua carteira. Dessa forma vai ser mais fácil para você acompanhar. Tem gente que tem 15, 20 fundos imobiliários ou mais. Imagina o tempo que essas pessoas perdem para acompanhar e controlar tudo isso. É bem mais difícil. Então a nossa diversificação vai contar com 5 fundos imobiliários. Para receber 600 reais por mês, você vai precisar receber 120 reais de cada um dos fundos imobiliários. E somados, fecha os 600 reais. Para fazer esse cálculo, eu vou olhar para os dividendos pagos por esses fundos imobiliários nos últimos 12 meses, ou seja, no passado. Apesar dos fundos imobiliários não terem uma oscilação tão grande e ter como fazer uma projeção para o futuro, não tem como cravar. Ninguém consegue prever exatamente o que vai acontecer no futuro. Como eu falei, oscilação nesse tipo de investimento costuma ser pequena, mas rentabilidade do passado não é garantia de mesma rentabilidade no futuro. Então a expectativa para o futuro até existe, mas ninguém vai conseguir prever exatamente quanto um fundo imobiliário vai pagar de dividendos nos próximos 12 meses. Pode ser um pouco a mais, um pouco menos, ou a mesma coisa. E é por isso que eu vou utilizar o histórico dos últimos 12 meses. O primeiro é um fundo de fundos chamado de XPSF11. O segundo é um fundo de shoppings, que tem um excelente portfólio, que é o VISC11. Um fundo de galpões logísticos, que é o LVBI11. Um fundo híbrido, que tem escritórios comerciais e galpões logísticos, que é o KNRI11. E por último, um fundo imobiliário de papel, que é o VGHF11. Você viu que eu montei uma carteira com 5 segmentos diferentes do setor imobiliário? Isso é muito importante fazer para equilibrar a carteira. Nunca exponha sua carteira em um único segmento só. Eu jamais faria uma carteira com 5 fundos de papel ou 5 fundos de shoppings, por exemplo. Porque se esse segmento não vai bem, toda a sua carteira também não vai performar bem. Então utilize segmentos diferentes para diluir o risco, beleza? Agora vamos para o cálculo. Bora começar com os dividendos pagos nos últimos 12 meses. O que vou mostrar para você é a média mensal. Eu somei todos os dividendos pagos no período e dividi por 12. O resultado é esse aqui. O XPSF11 pagou uma média de 7 centavos por mês. O VISC11 pagou 96 centavos. O LVBI11 pagou 87 centavos. O KNRI11 pagou 1 real e 3 centavos. E o VGHF11 pagou uma média de 10 centavos por mês. Veja que o XPSF11 e VGHF11 pagaram menos dividendos. Mas isso não quer dizer que foi ruim, porque o valor das cotas destes dois fundos imobiliários também é muito baixo. Custam menos de 10 reais. Então, minha gente, não tem como dar desculpinha que não tem dinheiro para começar a investir. Bora ver agora quantas cotas de fundos imobiliários você precisaria ter para receber 600 reais todos os meses. Eu já calculei aqui, no XPSF11 você precisaria ter 1.714 cotas, no VISC11 125 cotas, no LVBI11 138 cotas, no KNRI11 116 cotas e no VGHF11 1.200 cotas. Somando tudo, vai dar um total de 3.293 cotas. Então, com essa quantidade de cotas aí na sua carteira, você já conseguiria receber, em média, 600 reais por mês na sua conta. Agora, quanto dinheiro será que precisa investir? Antes de falar quanto você precisa acumular para conseguir os 600 reais todos os meses, gostaria de lembrar que não é recomendação de compra ou venda. E você deve estudar aí bem certinho na sua casa antes de investir, beleza? Você precisaria acumular aproximadamente 73.150 reais. Que vai dar uma rentabilidade somente com os dividendos de aproximadamente 0,87% ao mês isento de imposto de renda. Mas fulano, como é que eu vou arranjar 73 mil reais para investir em fundos imobiliários? Muita calma nessa hora, presta bem atenção no que eu vou falar agora, porque é muito importante. Essa decisão pode mudar a sua vida. Eu comecei com menos de 40 reais lá atrás e como você viu, tem cotas por menos de 10 reais. É um trabalho de formiguinha, construtivo. O mais importante neste momento é começar, é dar o primeiro passo. Aí você começa a criar o hábito, recebe os primeiros dividendos, mesmo que pequenininhos, mas já te motivam a continuar investindo todo mês para ir aumentando essa renda. Se olhar para o lado, sempre vai ter alguém melhor que você. Com mais estudo que você, com mais dinheiro que você. Então não olhe para o lado, se tiver que olhar, olhe para trás. Aí você vai conseguir ver nitidamente toda a sua evolução. O meu avô já dizia que quem tem um objetivo e corre atrás dele, pode ter o futuro que quiser. Já quem fica parado no tempo e não faz nada, vai ter que se contentar com o que vier. E nem sempre o que vier é tão bom. O tempo vai passando, vamos envelhecendo e é muito triste quando vemos uma pessoa que lá na frente, após uma vida inteira de trabalho, não consegue se aposentar bem e ainda tem que depender dos seus filhos e da família. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a hora é agora. Tome a rédea das suas finanças e comece a pagar o boleto da sua vida. A gente paga um monte de contas todos os dias, mas o boleto mais importante, que é o boleto da nossa liberdade, da nossa estabilidade, da nossa aposentadoria, que eu chamo de boleto da vida, fica sempre para depois. Chegou a hora de tomar uma decisão e investir no seu futuro. Pode ser através de ações, fundos imobiliários, imóveis físicos, renda fixa, tanto faz. Desde que seja algo que gere receita, que coloque dinheiro no seu bolso, o seu eu do futuro vai te agradecer. Se precisar de ajuda com seus investimentos ou quiser aprender a investir na geração de renda do zero, aqui embaixo na descrição está o link para participar da minha próxima mentoria. Grande abraço e bora pra cima!